Vamos para a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Em nome de Deus, sempre com um dia de alegria nós estarmos na casa do Senhor para adorarmos logo com o nosso Senhor Jesus Eu sinto-me feliz por poder estar novamente aqui com os irmãos nesta noite para juntas ao caro do Senhor Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jair pela bênção do pastor e pela bênção do pastor Deus abençoe a vida e a família no nome de Jesus também Deus abençoe a vida dos obreiros o presbítero Helmer a família do presbítero o presbítero Miguel Deus abençoe também a família no nome de Jesus e também fico feliz por ver alguns postos aqui que a gente conhece que nós trabalhamos juntos nosso amigo Aquino Deus que bendiga em nome de Jesus estamos felizes com a tua presença aqui nesta noite o nosso irmão Alex também companheiro de serviço Deus abençoe a tua vida, irmão e muitos irmãos que nós conhecemos que estão aqui também nesta noite nosso irmão Sérgio Pumadral Deus abençoe a vida do irmão a esposa do irmão Deus abençoe no nome de Jesus e Deus abençoe a todos que estão aqui nesta noite amém? Convido os irmãos a aprenderem comigo a sua Bíblia em Números, capítulo de número 9 trago também comigo a saudação do meu pastor Eneval ao pastor da igreja aos sobreiros e a todos os irmãos que os irmãos recebem pode dizer amém? Amém! Amém! Números, capítulo de número 9 versículo de número 15 em diante Números, capítulo de número 9 versículo 15 em diante todos acharam pode dizer amém? Amém! Amém! Diz assim a palavra do Senhor E no dia de levantar o tabernáculo a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho e a tarde estava sobre o tabernáculo com a aparência de fogo até amanhã assim era de contínuo a nuvem cobria e de noite havia a aparência de fogo mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda os filhos de Israel após ela partiam e no lugar onde a nuvem parava ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial segundo o dito do Senhor os filhos de Israel partiam e segundo o dito do Senhor assentavam o arraial todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo assentavam o arraial e quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo então os filhos de Israel tinham acordado da guarda do Senhor e não partiam e era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo segundo o dito do Senhor se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam porém era que quando a nuvem desde a tarde até amanhã ficava ali e a nuvem se alçava pela manhã então partiam quer de dia quer de noite alçando-se a nuvem partiam ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias ou um mês ou um ano ficando sobre ele então os filhos de Israel se alojavam e não partiam e alçando-se ela partiam segundo o dito do Senhor se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam da guarda do Senhor tinha cuidado segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés amém então graças a Deus pode ir com a palavra nossa senhora graças a Deus nós temos acabado de fazer a abertura da palavra do Senhor nós lemos aqui em números capítulo 9 a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 23 aonde nós podemos observar nesse texto os filhos de Ismael sendo guiado sendo conduzido por aquela nuvem que pairava sobre o tabernáculo e de noite aquela nuvem era como uma aparência de fogo e o que era aquele tabernáculo ou que vinha a ser aquele tabernáculo a qual aquela nuvem pairava sobre ele nós sabemos que aquele tabernáculo ele era o santuário móvel de Deus na terra aquele tabernáculo era o santuário móvel de Deus na terra nós sabemos quando Deus libertou Israel da nação egípcia quando Deus libertou Israel do cativeiro egípcio e os irmãos lembram que Israel esteve cativo no Egito por cerca de 430 anos servindo como escravos para Faraó até que o tempo aonde Deus levantou Moisés e levantou também o seu irmão Arão para libertar a nação de Israel que estava vivendo em opressão no Egito então Deus tira Israel do Egito com a finalidade e o propósito de conduzir esta nação para a terra a qual o Senhor havia prometido a Abraão a Isaac posteriormente a Jacó que era Canaã o Senhor tira Israel do Egito com o propósito de levá-los a Canaã terra que mandava leite finel e nós sabemos que o caminho pela qual Deus escolheu para levar Israel foi pelos desertos e quando Israel chegou no deserto chegou ao pesto o monte Oreb ou o monte Sinai o nosso Deus ele revela a Moisés a intenção que o Senhor tinha o desejo que o Senhor tinha de habitar no meio do seu povo Deus ele fala para Moisés o desejo que ele tinha de habitar no meio do seu povo e isso seria através do tabernáculo então Deus dá o modelo do tabernáculo para Moisés e Moisés ele passa então para o povo de Israel e nós sabemos então que o povo de Israel assim eles obedeceram a voz do Senhor e Moisés fez tudo conforme o Senhor havia demonstrado Moisés fez tudo conforme o Senhor havia lhe dito e no tabernáculo ele foi levantado naquele deserto o tabernáculo foi construído naquele deserto e ficava justamente no meio da nação de Israel porque quatro tribos ficavam ao norte quatro tribos ao sul quatro ao leste e quatro ao oeste e o tabernáculo centralizado bem no meio daquela nação e no dia em que eles levantaram o tabernáculo no deserto Deus também havia ordenado a Moisés que fizesse alguns utensílios ou algumas mobílias que seria utilizado dentro daquele tabernáculo e Moisés fez tudo conforme o Senhor havia lhe mandado e quando levantaram o tabernáculo no deserto no momento aonde então Moisés ele começa a introduzir aqueles utensílios para dentro do tabernáculo leva a arca da aliança para dentro do tabernáculo com propiciatórios sobre aquela arca depois ele coloca uma cortina de cima abaixo a qual nós conhecemos como véu e após ali no lugar santo o este homem de Deus chamado Moisés ele também coloca ali naquele lugar a mesa com os pães da proposição o canto lavo de ouro e coloca o altar do incenso ali no pátio daquele tabernáculo ele coloca a pia de bronze aonde os sacerdotes se lavavam e ele também coloca o altar do holocausto e após Moisés ter introduzido todos esses utensílios dentro do tabernáculo a Bíblia Sagrada então ela nos fala que aquela nuvem que outra hora guiava Israel que estava sobre Israel aquela nuvem agora ela vem sobre aquele tabernáculo aquela nuvem que outra hora estava sobre Israel ela vem sobre aquele tabernáculo e enche aquele tabernáculo da glória de Deus de maneira que Moisés não podia entrar naquele tabernáculo porque a nuvem da glória do Senhor encheu aquele tabernáculo e nós observamos nesta leitura que aquela nuvem durante o dia estava sobre o tabernáculo e durante a noite era como que uma aparência de fogo e acontecia que quando aquela nuvem se levantava de sobre aquele tabernáculo os filhos de Israel eles então entendiam que era momento deles marcharem que era momento deles avançarem que era momento deles caminhar rumo a Panaã e assim era feito a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo Israel desmontava todas as suas tendas desmontava todos os seus acampamentos e se preparava para partir porque sabia que Deus queria que eles partissem então Israel começava a caminhar Israel começava a andar e era que quando aquela nuvem ela voltava sobre aquele tabernáculo e ela pairava sobre o tabernáculo então Israel logo entendia que era momento deles parar que era momento deles descansar e que era o lugar onde Deus queria que eles permanecessem por um momento e nós observamos nesta leitura que todas as vezes que aquela nuvem se levantava sobre o tabernáculo Israel desmontava o seu acampamento porque sabia que era hora de andar sabia que era hora de caminhar e todas as vezes que aquela nuvem voltava sobre o tabernáculo era hora deles assentar não importava o momento em que a nuvem se levantava se era de manhã de tarde ou de noite Israel se preparava para andar porque eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor eles estavam andando segundo a direção de Deus eles entendiam que Deus queria que eles andassem e também não importava o tempo em que aquela nuvem permanecia sobre o tabernáculo se um dia dois dias uma semana um mês ou um ano eles sabiam que não era a hora deles andar mas era a hora deles ficar naquele lugar porque Deus queria que eles ficassem ali então nós observamos nesse texto sagrado a nação de Israel o povo de Deus que foi resgatado daquela ali daquela do Egito que foi resgatado do cativeiro egípcio agora em deserto em pleno deserto sendo guiado pela nuvem da glória de Deus andando segundo a direção do Senhor glória a Deus santos e quando nós olhamos para esse texto nós começamos a parar para pensar e analisar que na nossa vida não é diferente ou pelo menos não deve ser diferente porque a reputação de Israel nós também fomos libertos pelo Senhor e nós sabemos que o Egito ele tipifica ele aponta para o mundo e da mesma maneira que Israel foi libertado pelo Senhor do cativeiro egípcio nós fomos libertados pelo nosso Deus do cativeiro a qual nós estávamos deste mundo cujo o sistema é controlado e governado por Satanás aquele que Paulo chama de o Deus deste século e da mesma maneira que Israel nós fomos libertados pelo Senhor e da mesma maneira que Israel eles eram conduzidos pelo Senhor Israel eles andavam conforme a direção de Deus este povo que outra hora estava em cativeiro agora estava andando segundo a direção de Deus eles estavam caminhando segundo a vontade de Deus para a vida deles eles não andavam para onde eles queriam ou eles não andavam segundo o seu meu prazer mas eles obedeciam a direção que Deus estava dando a eles eles obedeciam a direção que Deus estava guiando por aquele deserto e nós da mesma maneira também nós que outra hora éramos escravos de Satanás mas o Senhor nos libertou o Senhor nos resgatou e o Senhor nos redimiu cada vez que ela não não para que nós agora venhéssemos levantar os nossos narizes e acharmos que somos donos de nós mesmos não mas é para que nós hoje possamos andar não segundo a nossa própria vontade não segundo o nosso próprio entendimento mas andarmos segundo a direção de Deus caminharmos segundo a vontade de Deus andar segundo a direção de Deus para nós nós já não podemos mais andar segundo a nossa própria vontade nós já não podemos mais andar segundo a nossa própria direção nós temos um Deus que está sobre a nossa vida e que é o dono da nossa vida e nós precisamos atentar para isto que nós devemos andar conforme a direção de Deus para nós nós devemos andar conforme a direção de Deus para nós e nós precisamos andar segundo a direção de Deus para que nós possamos sobreviver para que nós possamos sobreviver e a sobrevivência que eu falo aqui não é uma sobrevivência física mas é uma sobrevivência espiritual porque são muitos os que fisicamente estão vivos mas espiritualmente estão mortos então nós precisamos andar segundo a direção de Deus para nós para nós vivermos espiritualmente que viver espiritualmente significa ter vida com Deus se não preste atenção Israel este povo que outra hora estava no Egito agora estava em pleno deserto diga para mim como que um povo que não conhece nada de deserto como que um povo que não entende nada de deserto não sabe nada sobre o deserto porque Israel não sabia 430 anos eles estavam cativos ali em Egito e há muito tempo eles não sabiam nada sobre o deserto se soubesse alguma coisinha era de ouvir falar como é que um povo como é que uma nação dessa agora em pleno deserto eles conseguem sobreviver como é que um povo uma nação desse tamanho consegue sobreviver em pleno deserto como que eles não eram consumidos pela geada daquela noite e como que eles também não pereciam pelo sal castigante durante o dia como que eles não morreram de fome como que eles não morreram de sede ou como que eles não foram vítimas dos animais pesonhetos que existem naquele deserto é simples eles não faleceram nada destas coisas porque eles não estavam andando segundo a vontade deles eles não estavam caminhando segundo a direção deles mas eles estavam andando segundo a direção de Deus para a vida deles eles nos estavam caminhando segundo Deus nos conduzia segundo Deus nos direcionava e tem uma coisa se foi Deus que tirou aquele povo do Egito e foi Deus que colocou este povo em pleno deserto o nosso Deus ele é um ser responsável ele se responsabiliza por aquilo que ele faz ele se responsabiliza por aquilo que ele faz e Deus se responsabilizava pela nação de Israel que estava em pleno deserto Israel caminhou naquele deserto não morreram de fome não morreram de sede não sofreram com a geada da noite nem com o sal castigante durante o dia não foram vítimas de animais peçonhentos ou de alguma festa fera que pôde existir porque Deus estava velando sobre o seu povo Deus estava velando sobre Israel porque Deus ele tem compromisso com aquilo que ele faz e nós para podermos sobreviver neste mundo a qual nós estamos vivendo porque este mundo ele aponta ou aquele deserto ele aponta que tipifica para este mundo a qual nós estamos passando a nossa estadia aqui nesta terra a nossa estadia a nossa permanência nesta terra equivale àquele deserto que Israel estava atravessando da mesma maneira que Israel estava peregrinando naquele deserto nós estamos peregrinando nesta terra se não preste atenção o apóstolo Pedro ele escreveu na sua epístola dizendo amados peço-nos como a peregrinos e forasteiros porque nós somos peregrinos e somos forasteiros ali nesta terra nós estamos de passagem e nós estamos caminhando porque como Deus fez com Israel libertou Israel com o propósito de conduzi-los a Canaã a terra prometida o nosso Deus ele nos libertou com o propósito de nos levar àquele céu de glória àquele céu de glória aonde o nosso Senhor Jesus Cristo está e aonde nós tão ansiosamente aguardamos o momento a honrar de se cumprir esta promessa maravilhosa de estarmos com o Senhor para sempre com Ele nos céus e nós enquanto isso nós estamos peregrinando nesta terra é Deus e nós não podemos andar segundo a nossa própria vontade mas nós devemos buscar a direção de Deus em todas as coisas da nossa vida para que nós possamos viver na presença dEle quantas são aquelas pessoas que nós não conhecemos que outra hora estavam na igreja outra hora era uma bênção nas mãos do Senhor mas por uma atitude errada por uma decisão errada Ele de repente vê se esfriar na fé e se esfriando na fé nós nem encontramos mais esse irmão na igreja nós nem vemos mais ali na igreja e as vezes as notícias que nós ouvimos de pessoas que outra hora estavam na igreja são notícias tristes e que nos causam até espanto porque deixaram de andar conforme a direção de Deus deixaram de andar segundo Deus o que quisessem direcioná-los achou que era dono da sua própria vida e saiu tomando atitudes conforme queriam e assim sem se perceber deixou de andar segundo a direção de Deus e por deixar de andar segundo a direção de Deus pereceram nesse deserto a qual estamos atravessando Israel não pereceu naquele deserto porque eles caminhavam segundo a direção de Deus nós vimos nesse texto a qual nós demos que era quando a nuvem se levantava sobre aquele tabernáculo Israel eles se preparavam para caminhar porque eles sabiam que Deus queria que eles andassem Deus sabia que eles queriam que eles andassem que eles caminhassem então eles assim faziam eles se preparavam para andar e quando a nuvem pousava ou pairava sobre o tabernáculo eles assentavam e justamente por causa disso eles não sofreram não foram vítimas das armadias que o deserto tem para as pessoas então irmão e irmã que está aqui esta noite não pense que você pode sair andando segundo a sua própria decisão mas busque a direção de Deus para a tua vida para qualquer direção qualquer decisão tua procura a direção de Deus para você e se você pensa mas como eu vou saber a vontade de Deus para mim como eu vou conhecer a vontade de Deus para mim para que eu possa andar segundo a vontade dele a vontade dele já foi nos revelada e se você possui uma bíblia nas tuas mãos a vontade dele está nas tuas mãos basta você abrir esta bíblia nesta palavra que Deus vai falar de você Deus vai te declarar na palavra dele a vontade dele para a tua vida e no momento quando se deve ser tomada uma decisão o Espírito Santo fará você lembrar daquilo que você leu na palavra então você saberá qual a direção de Deus para a tua vida aleluia nós temos que andar conforme a direção de Deus para nós sobrevivermos neste deserto a qual nós estamos atravessando e quando nós andamos na direção do nosso Deus nós também nós temos a proteção do Senhor nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida se não preste atenção Israel durante a sua jornada pelo deserto durante a sua caminhada até Canaã Israel ele enfrentou algumas batalhas naquele deserto houve algumas nações que se levantaram para guerrear contra Israel como os amorreus mas eles não puderam prevalecer contra Israel não é da porquê Israel tinha um exército bérico preparado para a guerra não porque se tinha uma coisa que eles também não entendiam nada era de guerra eles entendiam muito bem de fazer tijolos mas de guerra eles não entendiam nada mas eles não pereceram porque eles estavam andando conforme a direção de Deus e eles tinham a proteção de Deus sobre a vida deles e dentre as batalhas que Israel enfrentou naquele deserto uma que eu quero fazer menção nesta noite foi quando os filhos de Israel acamparam junto aos campos de Moab junto à beira de Moab quando Israel esteve acampado ali nós sabemos pela vida sagrada que o rei de Moab Amalek ele ouviu falar de Israel e quando ele ouviu e viu que Israel estava acampado ali nas suas campinas ele temeu muito no seu coração e da mesma maneira os cidadores de Moab temeu muito no seu coração porque ouviu falar de Israel ouviu falar do que Deus ali é feito a faraó ouviu falar do que Deus estava fazendo por esta nação então eles temeram muito em seus ânimos mas o rei de Moab ele tentou o mal contra a nação de Israel ele pensou consigo que ele poderia chamar alguém para amaldiçoar aquele povo e amaldiçoando o povo de Deus pensava ele que poderia prevalecer contra o povo de Deus e desta maneira este homem fez ele mandou chamar Balarão este homem para que viesse e amaldiçoasse o povo de Deus e nós sabemos pela Bíblia e não são conhecedores que Balarão ele foi para amaldiçoar Israel mas todas as vezes que Balarão ele abriu sua boca para proferir uma maldição contra Israel Deus convertia aquela maldição em bênção Deus fazia com que aquela maldição se transformasse em bênção e todas as vezes que Balarão ele por mais que mudava de posição ia do monte para o outro olhava de um lado para o outro e tentava maldiçoar Israel mas todas as vezes que ele abria a boca para maldiçoar Israel Deus convertia aquela maldição em bênção porque Deus protegia aquele povo que estava andando conforme a sua direção mas o que eu acho lindo nessa história é que Israel eles estavam assentados eles estavam descansando eles não tinham noção do que é que estava acontecendo Israel estava acampado nas campinas de Moab e nem sabia eles que em cima daqueles montes tinha alguém tentando destruir a vida deles tinha alguém tentando prejudicar a vida deles enquanto eles estavam descansando havia alguém tentando destruir aquelas vidas e eles nem sabiam mas na medida que aquele homem tentava destruir Israel Deus estava lá em cima fechando por Israel e quando nós estamos andando segundo a direção de Deus você pode descansar em paz irmão você pode reclinar a tua cabeça em paz que você tenha a proteção de Deus sobre a tua vida você tenha a proteção do Senhor sobre a tua casa sobre a tua família enquanto você obedece a vontade de Deus enquanto você anda segundo a vontade de Deus você pode ter certeza de uma coisa Deus se livra pela tua vida Deus se livra pela tua casa e Deus se livra pela tua família porque você acha que muitas das vezes você sai para trabalhar e você volta para a sua casa é porque simplesmente as coisas ocorreram bem na tua vida não irmão é porque Deus está velando pela tua vida é porque Deus está guardando a tua casa quantas vezes nós saímos do nosso lar e nem sequer o perigo nós vemos passar diante dos nossos olhos mas Deus está trabalhando a nosso favor como exemplo de Israel eles estavam descansando eles estavam descansando nas campinas de Moab e uma batalha estava sendo gravada lá em cima do cúmulo daqueles montes irmão muitas das vezes nós estamos andando de um lado para o outro e o adversário da nossa alma está tentando nos destruir mas o nosso Deus está nos cumprindo com teu sangue o nosso Deus está nos guardando debaixo das suas mãos é poderosa é por isso que nenhum mal nos sucede é por isso que pra alguma chega a nossa tenda é porque é o guarda de Israel aquele que não nosqueneixa e aquele que não dorme é ele que vela pela nossa vida é ele que vela pela nossa casa o inimigo se levanta e tenta nos cair tenta nos prejudicar mas a medida que ele se levanta o nosso Deus ele nos guarda e nos protege com sangue precioso de Jesus Cristo e digo mais para você enquanto você está aqui nesta noite nesta hora descansando na presença de Deus ouvindo a palavra de Deus adorando o nome do Senhor eu tenho certeza que Deus está trabalhando ao teu favor Deus está trabalhando na tua casa está você aqui mas nem relobamento de Deus na tua família nem relobamento de Deus nos teus filhos na tua família para dela que está lá no Brasil enquanto tu estás descansando aleluia desce do Senhor e o nosso Deus o nosso guardador e se vai guardando a tua casa e se vai guardando a tua família porque ele é meu aleluia então levou-te as tuas mãos e adore a Deus o livramento do Deus que vem e nós ficamos em perigo porque a Deus estamos guardando por isso que nós precisamos andar conforme a direção de Deus é maravilhoso nós sabemos que quando nós andamos na direção de Deus nós podemos reclinar nossa cabeça em paz que o nosso Deus ele está velando pela nossa vida nós podemos descansar no Senhor que ele está velando pela nossa família ele está guardando os nossos familiares e ainda que ele permita que nós passamos pelas águas ou que nós passamos pelos rios ou que nós passamos pelo fogo mas nenhuma destas coisas terá poder em nós como ele fala na sua palavra em Isaías o capítulo 63 versículo de número 2 quando passares pelas águas eu estarei contigo e quando pelos rios eles não te submergerão quando passares pelo fogo não te queimará nem chama alguma errada em ti porque eu sou o Senhor da Deus é Ele que guarda a tua vida louvado seja Deus Israel tinha proteção do Senhor porque eles andavam conforme Deus estava direcionando a nuvem se levantava e conduziam a um lugar os inimigos vinham para tentar ferir Israel mas Deus não permitia porque Deus levava levou aquele povo até aquele lugar e Deus gelava por aquele povo e nós precisamos irmãos atentarmos a importância de adiantarmos conforme a direção do nosso Deus nós precisamos atentar para a importância de adiantarmos conforme a direção de Deus conforme a direção de Deus para a nossa vida porque enquanto nós permanecemos na direção de Deus nós também temos a presença de Deus conosco enquanto nós andamos conforme a direção de Deus nós temos a presença de Deus conosco nós temos a presença do Senhor na nossa vida e a coisa mais maravilhosa é ter a presença de Deus conosco irmãos aquela coluna de nuvem e aquela coluna de fogo aquela nuvem que era como um fogo à noite era era uma demonstração clara e óbvia de que a presença de Deus estava no meio daquele povo aquela coluna sobre Israel sobre aquele tabernáculo era uma boa prova clara de que o nosso Deus ele estava sobre Israel e a pessoa que se levantasse do seu lugar e saísse do arraial ou saísse daquele lugar onde Deus queria que eles ficassem onde Deus queria que eles permanecessem enquanto a nuvem não se levantava eles não podiam se levantar porque eles andavam conforme a direção de Deus mas aqueles que por si só se levantassem do seu lugar e decidissem sair do meio da nação ou do meio barraial de Israel automaticamente eles estavam virando as costas para a presença de Deus e eles estavam andando sentindo o contrário a presença do Senhor eles estavam sentindo o contrário a presença do nosso Deus porque a presença do nosso Deus estava na nação de Israel no meio da nação de Israel naquele tabernáculo a presença do Senhor estava presente ali no meio da nação de Israel então aqueles que por si só se levantavam e saiam do seu lugar para tentar tomar qualquer direção aqueles que enjoaram do deserto aqueles que enjoaram da caminhada aqueles que se cansaram do meio da caminhada e tentaram voltar ou tentaram sair eles estavam saindo da presença de Deus eles estavam saindo da presença do Senhor porque eles não estavam mais obedecendo a direção de Deus para a vida deles e nós quando nós deixamos de obedecer a direção de Deus para a nossa vida nós estamos aos poucos deixando a presença de Deus nós estamos ao povo deixando a presença de Deus em nós amados 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 o nosso Deus o prazer do nosso Deus é habitar no meio do seu povo o prazer do nosso Deus sempre foi habitar no meio do seu povo tanto que isso é verdade que o Senhor já revelou Moisés para fazer o tabernáculo colocar no meio da nação porque Deus queria habitar no meio do seu povo isso na velha aliança agora já na nova aliança amados veja que coisa linda e maravilhosa o nosso Deus não está no nosso meio através do tabernáculo mas o nosso Deus ele fez na nossa própria vida o tabernáculo dele se Deus estava no meio de Israel através daquele tabernáculo hoje ele fez de mim e de você santuário altíssimo morada do nosso Deus habitação do Pai nós somos morada do Senhor esta é a vontade que Deus tem de habitar no meio do Senhor o rão Deus ele fez de nós tempos e moradas do seu Espírito Santo mas quando nós começamos a desobedecer a vontade de Deus a direção de Deus para nós e desobedecer a Deus significa pecar contra Deus o Senhor envia a sua palavra para que nos arrependamos mas quando ainda assim nós insistimos e andar sentindo contra a vontade dele não tem mais como o seu Espírito Santo habitar na nossa vida e assim nós estamos sem a presença de Deus mas o nosso Senhor Jesus Cristo ele não quer isto nem para mim nem para você o meu o Senhor o Senhor Jesus Cristo ele não quer isto nem para mim nem para ti a vontade dele é de olhar para nós e ver o Espírito dele vivo dentro de você a vontade de Deus para nós e ver que nós somos um tempo sim bem adornados para o nosso Senhor e que o Espírito Santo está na nossa vida por isso irmão não sai da vontade de Deus não deixe a vontade de Deus para a tua vida busque a direção de Deus diante das circunstâncias em que você vive diante dos momentos em que você passa na sua vida diante de uma decisão que você vai tomar procure a direção de Deus para você porque Ele é o teu Senhor e Ele vai direcionar a tua vida agora irmãos preste atenção eu já estou me terminando para ir para o término da mensagem a melhor coisa para o ser humano é andar segundo a vontade de Deus a melhor coisa para o homem é estar no centro da vontade de Deus a melhor coisa para nós é estarmos dentro da vontade do Senhor e nós costumamos dizer que a melhor coisa para nós quando conversamos com alguém e a pessoa nos indaga vai para o Brasil ficar para o Japão nós dizemos olha eu quero ficar dentro da vontade de Deus porque a vontade de Deus é a melhor para nós é verdade ou não? os irmãos concordam não concordam então a vontade de Deus é a melhor para nós e é verdade a vontade de Deus é a melhor para nós quando nós estamos dentro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos porque nós sobreviveremos nós teremos a sua proteção teremos a sua presença mas prepare-se para o que eu vou te falar prepare-se para o que eu vou te anunciar aquilo que o Senhor tem me revelado ainda que a presença de Deus é o melhor lugar para nós estarmos ainda que a presença de Deus é o melhor lugar para nós vivermos muitos não suportam ficar e viver na presença de Deus andar segundo a vontade de Deus ainda que estar dentro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos muitos não suportam permanecer dentro da vontade de Deus muitos não conseguem estar dentro da vontade de Deus por isso tem que haver perseverança para permanecermos na vontade de Deus e se os irmãos acham que eu estou indo longe demais em falar isso é só nós olharmos para o texto e para o contexto de toda essa história Israel estava em pleno deserto Israel estava em pleno deserto e foi Deus que levou Israel para o deserto foi Deus que guiou o povo para o deserto havia outro caminho pelo qual Deus poderia levar Israel a Gadarã tinha outro caminho a terra dos filhos de Deus mas a Bíblia diz que ainda que era um caminho muito mais perto mas a Bíblia diz que Deus fez o povo dar a volta e Deus levou o povo pelo deserto então o povo de Israel estava dentro da vontade de Deus eles estavam no deserto não era por meio da casa eles estavam no deserto não é porque Deus não tinha outro lugar para levar o seu povo ou porque Deus não tinha uma outra maneira de conduzir o seu povo até a Canaã Deus poderia até mesmo transgredar o povo da religião direto para Canaã porque para Deus nada é impossível porque Deus não só próximo daquele mar para que aquele mar para abrisse e o povo de Israel passasse sempre em pleno mar então Deus tinha várias formas para levar Israel para Canaã mas Deus preferiu levar Israel em pleno deserto então Israel eles estavam dentro da vontade de Deus eles estavam dentro da vontade de Deus eles estavam ali porque Deus queria que eles permanecessem naquele lugar e nós conhecemos a história e nós sabemos que nessa multidão que saiu do Egito para Canaã dessa multidão somente apenas dois homens entraram fora a geração dos de 20 anos para baixo e uma das causas que mais ali provocou a Deus na vida daquele povo de Israel foi justamente a murmuração e murmuração esta era por eles estarem dentro da vontade de Deus porventura eles não murmuravam por estarem no deserto não era esta a murmuração de Israel por estarem em pleno deserto por estarem no deserto Israel murmurava contra Deus por estarem no deserto Israel provocou até mesmo nosso Deus com as suas murmurações eles não suportavam permanecer dentro da vontade de Deus ainda que a vontade de Deus é o melhor lugar para nós permanecermos eles não suportavam permanecer dentro da vontade de Deus eu não sei qual é a vontade de Deus para tua vida eu não sei por qual caminho Deus está te conduzindo ou por qual caminho Deus vai te conduzir eu não sei aonde Deus fez você assentar o teu material aonde você está assentado mas aonde você está você está justamente dentro da vontade de Deus e se está bom está bom para você basta somente saber que você está dentro da vontade de Deus você está no melhor lugar que teria para você estar você está no melhor lugar onde você poderia permanecer é no centro da vontade de Deus e não a noite de murmurar antes de começar abrir a porta para murmurar e pra que já perguntar para Deus tantos porquês comece somente a entender que você está no centro da vontade de Deus e para nós permanecermos no centro da vontade de Deus tem que haver perseverança porque muitas das vezes o centro da vontade de Deus para nós não é conforme nós queremos mas é aquilo que Deus quer para nós porque o centro da vontade de Deus Ele vai tratar Ele vai trabalhar Ele vai limitar a nossa vida o nosso caráter para que nós refleta ou reflete a glória do nome Dele por bondades irmãos vamos nos portarmos em pé irmão você pode estar achando ruim a situação que você está passando mas basta saber que você está no centro da vontade de Deus e estando no centro da vontade de Deus persevere porque a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa vontade a vontade de Deus muitas vezes não é conforme nós queríamos e para nós permanecermos na vontade de Deus tem que haver perseverança olhe para Oséias era da vontade de Deus que eles se casasse com o Bômer e nós sabemos que aquela mulher iria traí-lo e ele sabia que aquela mulher iria traí-lo mas Deus mandou ele casar-se com aquela mulher mesmo Deus já falando tudo o que ia acontecer de antemão mesmo eles sabendo que ele ia casar com uma mulher que iria traí-lo várias vezes mas o que portou para Oséias era estar dentro da vontade de Deus era permanecer dentro da vontade de Deus porque Oséias sabia que se no momento não era muito bom para ele o que portava o presente que estava para o porvir que nós permanecemos na vontade dele ainda que o momento não esteja bem nós devemos olhar os nossos olhos e enxergarmos pela fé o presente que está para o porvir que será presente de bênção será presente de glória que Deus tem preparado para nós Israel olhou somente o deserto e esqueceu de olhar para a terra que mandava leite e mel e deixou que aquele momento fosse um momento cruciado na vida deles para que eles perdessem a bênção mas que em nome de Jesus Cristo não seja assim na tua vida e nem seja assim na minha vida que o Senhor nos ajude a permanecermos no centro da vontade dele aí vai que seja bom para nós aí vai que nos causa até mesmo dores mas o que importa é permanecermos no centro da vontade de Deus porque essa é a unção da vontade dele ele vai na pela nossa vida louvado que seja Deus e termina a mensagem dizendo persevera em permanecer no centro da vontade de Deus persevera ainda que a vontade de Deus para você no momento não é aquilo que você queria para você mas persevera porque o presente será um presente de glória mas basta perseverar porque o momento logo vai passar então tem que perseverar e com a permissão com o nosso pastor eu quero fazer um convite a você e eu não sou de me demorar muito nos convites por isso eu não vou ficar repetindo várias vezes mas se tem alguém aqui esta noite que você sabe que você está passando por um momento da sua vida uma fase difícil da sua vida e você sabe que você está na vontade de Deus mas você está relutando ou você que até mesmo viu que Deus está querendo direcionar você para algum lugar e você não está querendo aceitar mas você sabe que é Deus que está te conduzindo você sabe que é Deus que está direcionando você e você está relutando por aceitar a vontade de Deus para a tua vida se tem alguém assim nesta noite eu peço a você que saia do seu lugar e venha aqui a frente que nós iremos orar e convido também se porventura você está desfalecendo por estar na vontade de Deus e está passando por muitas lutas e aflições e a sua fé está desmorecendo venha aqui a frente e nós iremos orar pela tua vida para que o Senhor remove a tua força para que você continue perseverando na vontade de Deus e caminhando segundo a vontade de Deus se tem alguém aqui nesta noite que se encontra desta maneira e eu creio que tem se tem pessoas aqui saia do seu lugar venha aqui você que sabe que Deus está direcionando você para uma direção mas você está relutando por aceitar a vontade de Deus saia do seu lugar e venha aqui a frente que nós queremos orar pela tua vida e eu sei que tem pessoas aqui que Deus está chamando para alguma coisa e você sabe disso e você está relutando por aceitar a vontade de Deus e Deus até falou como você mas você ainda se está relutando sai do seu lugar venha aqui a frente nós estaremos orando pela tua vida e se você que está na vontade de Deus e está ruim para você no momento que a tua fé está desmorecendo sai que nós iremos orar pela tua vida levando os irmãos um rio dos irmãos que ficaram no seu lugar estenda suas mãos aos nossos irmãos que estão aqui a frente enquanto os irmãos vovam nós estaremos orando por esses irmãos e se você ainda não saiu do seu lugar sai do seu lugar enquanto nós estaremos orando e nós estaremos orando pela tua vida o Senhor meu Deus é bom o nome de Jesus que é o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor meu Pai nos temos pregado tua palavra Senhor Senhor Jesus que venha aqui a frente a Deus e as minhas pessoas meu Deus que ouve o Senhor a tua palavra Senhor Jesus nós sabemos ao Deus meu Pai a vontade do Senhor para a vida desses falsos irmãos Senhor se está difícil para eles soportarem meu Deus vocês estão negando Senhor o Senhor que o Senhor tem para eles mas em nome de Jesus Cristo meu Senhor eu te peço nessa hora vai que o Senhor me amante a tua graça sobre estas risas nesta noite meu Deus e que aqueles que estavam com a sua fé me esmorecendo aqueles que estavam com a sua fé meu Deus me arremia de braços meu Deus levanta meu Pai a tua presença novamente da força do Deus para este meu irmão da força do Deus para esta minha irmã para eles não amante do Senhor para eles não amante 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 para eles não amante amante mas que eles possam continuar Senhor meu Deus amante 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 Aceitar o Deus do plano profóssimo Que o Senhor é perdido com a dele Em nome de Jesus Cristo, Senhor E lhe peço, meu Deus, nesta hora Que o Senhor tenha que tome as bandeiras Que o Senhor tenha que tome as portas e as algebras Meu Deus, que não vai dar o meu sangue Com as suas vidas E no nome de Jesus, meu Pai Que eles possam se abrir nesta noite Convive-nos, meu Pai Que o Senhor flamare com eles Meu Deus, meu Pai, que é a tua palavra Com forte essas corações Meu Deus, no nome de Jesus Cristo Contra o nome do meu Pai O Senhor que eu for como A minha peça é minha, Senhor Que está o meu Pai escondido dentro daquela caverna Mas aí eu ouvi a tua voz ao Pai Ele saiu daquela caverna E continuou a obra Que o Senhor tinha que realizar Pai, no nome de Jesus Cristo Faz assim, Senhor Na vida desses meus irmãos Faz assim, graças a vida dessas irmãs E peça em nome de Jesus Meu Deus, que é que as que permaneceram No seu lugar Meu Pai, que é como de Jesus Cristo Senhor Ó meu Deus, que é o meu Deus eterno O Senhor possa abençoar A vida que está lá nos meus filhos esta noite É como de Jesus Cristo É a tua presença E o teu Espírito Santo Verdadeza, meu Pai Sabe estas vidas Em nome de Jesus Cristo Meu Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai A caminhar-nos Nesta irmã Jesus da vontade do Senhor Na diversão do Senhor Em nome de Jesus Cristo Abençoe, meu Deus, o teu povo Em nome de Jesus Abençoe, meu Pai, a tua igreja, Senhor Abençoe, meu Pai, a tua igreja, Senhor Íatá, meu Pai, a planta do Senhor Amém O Senhor, meu Pai, a tua igreja, Senhor Amém 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 Amém. 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 Amém.